Vamos falar da América então? Se preparando aí para enfrentar o Cuiabá, é o Cuiabá do técnico Jorginho, né? E sonhando também lá na frente, quem sabe, com uma Sul-Americana. E o Ale comentou sobre o primeiro gol na carreira como profissional e sobre o sonho de chegar à Copa Sul-Americana. Fala aí. É, foi bem diferente, né? Estava buscando esse gol, já estava tendo várias oportunidades, né? Então, para mim, foi bem marcante marcar da forma que foi, né? No último minuto, conseguindo um ponto para o América. E principalmente por ser contra uma camisa de tanto peso quanto a do Flamengo. Talvez hoje é o melhor time do nosso país. Então foi um turbilhão de emoções, podemos dizer assim. Ah, um pouco ansioso, né? Na verdade. A gente está esperando isso há muito tempo, jogar perto do nosso torcedor. Infelizmente não vai poder ainda, né? Está a liberação total para que todos venham nos apoiar. Então, espero que aqueles que possam vir, que nos ajudem muito. Porque acho que toda a equipe precisa do seu torcedor perto, nos apoiando, para nos estimular cada vez mais a chegar na nossa Sul-Americana que a gente tanto sonha. Bruno, acredita que é possível isso que falou o Alê aí? Chegar numa Sul-Americana? Agora, indo até 15º, sim, né, Bruno? Sim, acho possível sim, Paulinho. A América tem que pensar maior. Foi um bom resultado contra o Flamengo, o empate. E acho perfeitamente possível a América ir para a Sul-Americana. Todo mundo briga agora, Paulinho. Os únicos que não brigam pela Sul-Americana são o Sport e o Chapecoense, que para mim vão ser rebaixados. O restante que briga contra o rebaixamento, automaticamente também briga pela Sul-Americana. E isso o Atlético Paranaense se classificando hoje, né? É, considerando que o Atlético Paranaense se classifica, que teremos uma final brasileira na Sul-Americana, na Libertadores já teremos, e que esses clubes também ficarão na parte de cima da tabela, né? Precisa considerar isso. É, você fala... É, verdade. As atuais posições, por exemplo, daria esse panorama que nós estamos falando. Com o Bragantino ser campeão, certeza, né? É. Pela posição dele no campeonato, certeza. Ele não vai cair na tabela, não vai despencar o Bragantino. O Atlético Paranaense precisaria ficar ali também na parte de cima. Tem boas possibilidades. Hoje ele está. Hoje está. Na parte intermediária, disputando a ponta. Então, assim, automaticamente o América se livrando do rebaixamento, a chance de estar na Sul-Americana é muito grande. Só o 16º não estaria.